Eu vou continuar falando de Bitcoin ainda, quero falar de Bitcoin, ó, a Kim, eu nem sei se a Kim tá no chat, a Kim tinha mandado uma pergunta pra mim no Discord, falando, pô, ouvi falar aí que no bloco Gênesis do Bitcoin não dá pra transacionar, não dá pra, mesmo que Satoshi quisesse, não dá pra mover as coins do bloco Gênesis, dos primeiros Bitcoins criados, da primeira mineração, os Bitcoins lá do bloco Gênesis. Não dá pra mover, é sério? Aí eu falei pra ela, é sério, demorei uns dias pra responder, né, não tinha visto a mensagem dela, aí, beleza, peguei e respondi. E aí eu resolvi também compartilhar com vocês e mostrar por que, raios, que não dá pra mover os Bitcoins criados no bloco Gênesis do Bitcoin, do Bitcoin, né, a produção saiu de novo, meu telefone. Ah, então, olha só, isso aqui é um arquivo, vou até compartilhar o link pra vocês, quem quiser ver, quem tiver curiosidade e quiser olhar o que que acontece, é o seguinte. No código do Bitcoin, no código do Bitcoin, no código fonte do Bitcoin, tem umas regrinhas lá no nó, ela fala o seguinte, por exemplo, na validação, se na hora que for passar pela validação do bloco, e o hash do bloco por, opa, o hash do bloco Gênesis, ele olha aqui, aí é o bloco, pula, pula, então começa, começa aqui, essa é a primeira, mas tem mais também, né. Aí, beleza, olha só, pra aceitar o hash do bloco, mesma coisa, é o hash do bloco Gênesis? Não. Então, beleza, pode receber o bloco aí, senão você nem olha pra ele. E tem mais validações, ele faz outras validações também, aqui no... Ele verifica, ó, se o hash não for o bloco Gênesis, né, e os blocos estiverem misturados, aí você pode guardar e organizar os blocos depois, mas se for do bloco Gênesis, você nem olha pra ele. Então, tem diversas validações no código fonte do Bitcoin, tá, ó, é... Aquele ativa... Bom, o último aqui é só de ativação, né, se for o Gênesis, você ativa. Beleza, você tem que fazer, né, é o bloco Gênesis, é, ativa, senão quebrou, tá. Então, o que acontece aqui? Está no código do Bitcoin, está no código do Bitcoin. Se, se o bloco for o bloco Gênesis, ele nem passa pela validação, Então, você não consegue nem transacionar, você não consegue nem considerar. Por que que Satoshi Nakamoto fez isso? Essa parte é uma incógnita. Ninguém sabe dizer ao certo, ninguém consegue dizer ao certo. Por quê? Só sabe que é assim, e que está assim no blockchain. Dá pra trocar? Dá. Vai lá, troca essas informações aqui, deixa fazer a validação do bloco, e aí vai desbloquear os 50 Bitcoin lá do primeiro bloco. Mas, pra isso, meio que depende de consenso da comunidade. Ah, mas eu quero fazer um aqui sozinho, que vai e faz. Beleza, cara, você pode mudar o software pra você mesmo. Só que aí você está fazendo um hard fork do Bitcoin. E esse Bitcoin aqui não vai funcionar, porque não está em consenso na rede. Essa cadeia de bloco, você não vai conseguir, não vai rolar, né. É pra banir quem? É pra banir o Bitburger de novo. Está aí, cheio de gracinha, né. Então, Kim, não sei se você está aí ou não, se não estiver, depois você vê aí. Mas eu te respondi lá no Discord e está aqui também, mostrando direto no código fonte do Bitcoin, aqui no validation.cpp, o porquê de não poder transacionar os 50 Bitcoins criados no bloco Gênesis do Bitcoin. Não dá pra transacionar porque está no código, o Satoshi Nakamoto colocou no código. Minha memória é muito forte, o Bitburger, eu não consigo esquecer tão fácil não, cara. Eu tenho que esperar aí pra poder me vingar depois. O bloco 0 pro bloco 1 tem um intervalo de 6 dias, mistério. É que só tinha uma máquina minerando, né, Welber? Então, existe uma possibilidade aí dele ter feito o primeiro bloco e depois ter parado pra fazer testes, ajustes, tudo, porque estava lançada a rede. E aí, como era só Satoshi Nakamoto, sozinho, ele, ele mesmo e sua máquina, sua CPU, então existe a possibilidade dele ter justamente parado pra corrigir, mexer, fazer algumas coisas aí, antes de liberar, porque ele sabia, cara, que se deixa essa coisa correr, aí depois ferra, né? E muito provavelmente não estava nem na internet, né? Não estava nem na internet ainda, existe a possibilidade. Vou mandar uma foto minha e aí você supera. Aí não, cara, aí eu quero ter boas noites de sono, né? Eu não quero ter pesadelo. Com amor, cara, ajuda a nós aí. Então tá aí a explicação, tá no código, tá? Foto de hambúrguer na hora do almoço é fome. Certeza, certeza, certeza. Foto de hambúrguer na hora do almoço é fome.